E antes de encerrar esta edição, a gente lembra que estamos no Março Azul, a campanha de conscientização sobre o câncer de intestino. E o Superior Tribunal de Justiça faz parte dessa mobilização nacional. Neste mês, a fachada principal da série do STJ em Brasília recebeu uma iluminação especial para mostrar a importância desse alerta. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 45 mil novos casos devem ser diagnosticados por ano até 2025. Isso coloca a doença na terceira posição como o câncer mais comum no Brasil.